O professor Eugênio Fortes, mais uma vez, vai te ensinar, Fenelon, para os nossos telespectadores como adquirir coordenação, equilíbrio ao praticar exercícios físicos em casa e manter a boa forma. Hoje, mais uma vez, acompanhado da filha Martina. Vamos ver? Vamos. Vamos lá. Bom dia, Nádia. Bom dia, Fenelon. Hoje a gente quer propor uma brincadeira, tá? Uma brincadeira de coordenação motora, mas que precisa ter força, tá bom? Precisa ter equilíbrio e o nome do exercício eu digo, né? Vem comigo, papai. É o nome desse exercício. Eu e minha filha Martina. Martina, vá no chão. Vou colar meus pés nos pés da Martina, dar as mãos para ela e vou fazer isso. O instante que ela sobe, eu desço. Vai, Martina, me puxa. Isso. Eu trabalho puxando e vindo. Isso. Tá? Sobe. Trabalho de membros inferiores, tá? Membros superiores. Faço a puxada, ó. Sustento agora o Martina um pouquinho e vou brincando. Agora lembra, a descida tem que ser bem coordenada. Aí. Vamos os dois em pé, Martina? É uma brincadeira, tá? Mas já é equilíbrio. Trabalho a coordenação motora, a parceria. Tudo de bom. Fica aí pra vocês essa dica, tá bom? Vem comigo, papai. Obrigado, filha. Gostei demais. Só não dá pra gente reproduzir aqui, né? Não dá não. Porque a gente teria que se tocar. Não dá. Eugênio fez com a filha porque eles vivem no mesmo ambiente. Mas você pode fazer com quem tá aí na sua casa, né? Convivendo com você no dia a dia sem sair de casa.